Eita está aberta. Não funciona. Ah, um gerador. Você acha que você pode conseguir isso funcionar? Você pode conseguir o elevador de novo. Deu uma melhoradinha na performance do jogo. Quem me deu essa porrada? O bicho está vivo ainda. O bicho está vivo ainda. Achei que ele estava morto já, mano. Eita. Tem um piscadinho o jogo aqui. O bicho está vivo ainda. Agora está daquele jeito, Jameson. Acabando o alvejante, sabão, lavar roupas branco, amido, lençóis brancos. A quantidade de alvejante que você usa está ficando ridícula. E os lençóis não estão mais... Não estão ficando mais brancos. Não vou fazer perguntas. Dê um jeito nisso. Nossa, a mobilidade desse negócio é bem ruim. Sem itens. 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 O que a gente vai botar naquele bagulhinho? A gente vai trazer aqui depois esse pá. Sem itens. Tem mais bicho aqui. Aqui está. Gasolina. Vamos ver onde é que a gente vai pegar essa gasosa. Bom, se ela falou isso é porque não tem mais ninguém. Daqui mesmo. É uma cheiradinha, mano. Oh, quer saber de um bagulho? Hardcore mesmo é jogar esse jogo sem o radinho Aí é hardcore O desespero dele O desespero dele Vamos ver o elevador Há mais Eu não tinha visto essa sala, olha só Ou ela abriu agora Será que algumas portas abriram agora? Pelo jeito Elevador disponível Let's go Tá, aqui a gente tá no menos um Tá sinistro esse local, né, mano? Nossa, caralho Tá, aqui que a gente vai ver agora Vamos subir lá pro próximo andar no elevador Na verdade eu nem persegui a mina ainda, né? Tipo, eu não subi mais... Acho que dava pra subir mais um pouquinho Mas eu acho que vai estar bloqueado Primeiro eu vou dar uma olhadinha e depois eu vou pro elevador É, tá bloqueado Elevador, é isso Comer meus pistaches É, tá bloqueado? É isso É isso O que é isso? Puta que pariu, quase que eu pulei de novo, mano Devia ter salvado o jogo lá embaixo, inclusive Foi o fio do cabo do controle descansando em cima da barra de espaço É o tomo mais susto com a possibilidade de pular cutscene mesmo Do que o resto do jogo So comfy I'm gonna go look for Laura I'll be back as soon as I can James I wanted to ask you What if you can't find Mary? What will you do? I haven't really thought about that Get back soon, ok? Hey girl Sorry, I just need a moment I'm alright I'm just tired Acho que eu vou voltar lá embaixo pra fazer um savezinho Uh lalá, uh lalá Uh, quanta coisa pra explorar, meu brother Hoje eu se consagro Mais quatro balas, mano O jogo tá bem generoso com munição, cara Se liga 108 balitas Nada mal Carai Intereditaram Ah, tinha uma sala de save aqui Daria pra zerar com essas 108 munições Então A real é que, tipo O jogo nem te obriga a explorar do jeito que eu exploro Ele larga as munições em vários lugares Tu pega um caminho Sem precisar explorar muito E tu vai encontrar A munição A quantidade de munição suficiente Mas pra Pros malucos lunáticos como eu Que vê cada cantinho Aí tu acumula Todas as munições do jogo, né Quase todas Cuide do que é mais importante Deixe o resto conosco Centro de cuidados paliativos Que bad Não é lá Vamos ver Maria Olha como a lanterna não vai muito longe, né Uuuuh Nossa, mano Tá espetacular Essa atmosfera aqui, cara Tá um espetáculo Redefinimos o código Segundo o combinado da reunião de ontem Do saguão dos médicos Como eu falei, não quero que ninguém escreva em papeizinhos Pra eu encontrar Responsabilidade, gente Aqui tem coragem? Que homem violento? Ai, achei uma erva amarela Amarela Nossa, essa aqui é quietinha Viu a diferença que faz, mano? Viu a diferença que faz quando ela não soa no radinho O jogo fica muito mais tenso Fui a diferença que faz quando ela não soa no radinho Se no hospital tu não encontrar painkillers, esquece. Olha lá, ela encostada lá. Her drawings. Nove? Coxa, que coxa! Coxa, que coxa! Yikes! Tô sentindo falta dos caminhos amarelos? Nada, cara. Tá um prazer explorar assim, cara. O que deu? O que aconteceu aqui? Ele só olhou pro bagulho. Toda vez que isso rola é referência ao jogo clássico? Ah, é? E o que que seria referência nesse caso? Caralho, esse barulho. Teste! E aí? Mano... Se eles transformassem o Pyramid Head num Stalker nessa parte do hospital, eu fecharia o jogo agora mesmo. Se ele desse uma de Mr. X, coisa que não acontece no antigo, tá? Mas se eles fizessem... Meu Deus do céu. Não! 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 O que é isso? Muito muito emo Muito muito emo Onde estamos? Vamos lá Chuveiros, essa aqui eu não vi Eita porra Transcrição da entrevista de paciente A entrevista foi conduzida por Em resposta ao incidente 071 Lembro-me de estar na água sem nada E então o senti Eu senti me encarar Estava de perto, bem perto Eu senti que sair, que me afastar Aliás, eu tinha que sair, que me afastar Mas ele me seguiu Continuo encarando Então fiz parar E agora estou sem nada de novo Podemos voltar à piscina? Ó os Hadades Os Abidas Os Hadades 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 Eles são além de esperança. É o que eles me dizem. Salve a sala. Minhas três casas sem esperança. Mas eu não acredito em que isso é um assunto de desigualdade, desigualdade, desigualdade e erro. De ser tão honesto que se pode, para ir tão longe como se precisa, eu vou encontrar o que é isso realmente élecente. E eu vou curá-los. Paciente 50, designação. Quarto, sintomas iniciais. Rompantes súbitos de agressão. Alucinações visuais e auditivas. Terapia atual está sendo bem sucedida. Rompantes espontâneos diminuíram. As interações sociais melhoraram. O que foi que eu perdi? Recomendações continuar com a terapia atual. A água tem um efeito calmante. Costumava ter um efeito calmante. Depois eu vou ver aquela coisa na mesa. Uuuuh. Fancy. Outra porta ali. Vou ter que botar três pulseiras. para abrir a mão. Tá. Para onde a gente vai agora? Vamos ver. Vamos começar a explorar essa ala. BANESSA BÁRICA 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 O que é isso? Viu como esse jogo não dá jumpscare, mano? A mulher veio surgindo assim, de dentro da escuridão, lentamente. É outra proposta mesmo. O que é isso? Mais uma referência aí então, mano. O que seria isso aqui? As correntes e o cadeado. Pô, se vocês fossem fazer um jogo de terror, que ambiente vocês fariam que fosse alguma coisa nova e criativa? Porque todo jogo de terror tem hospital psiquiátrico, né? É eficiente, nunca perde a graça, é clássico e funciona. Mas, se você quisesse fazer alguma coisa criativa. Metrô de São Paulo. Caverna. Caverna. Cara, pior que caverna. Tá aí um bagulho que eu não entraria na vida real nem fudendo. Caverna. A melhor coisa sobre exploração de caverna, mano, é que você não precisa fazer. É que você não entraria na vida real nem fudendo. A melhor coisa sobre exploração de caverna, mano, é que você não entraria na vida real nem fudendo. A agulha é entortada. Oh, yeah. Tá, agora vamos descobrir como é que muda de arma. Tá descoberto. Pra baixo. Pra esquerda é a pistola. Tá descoberto. Tá descoberto. Tá descoberto. Solado, hein. Puta que pariu, mano. Seikeu. Tá descoberto. Tá descoberto. Tá descoberto. Tá descoberto. hey. O que é isso? O que é isso? Ó, forte! Forte pra cacete! Forte pra cacete! Forte pra cacete! Sai pra lá, Samara! Ó, vamos se ajudar, né mano? Botar uma foto creepy como essa no hospital psiquiátrico? Cantina... L1? Agora imagina no outro mundo, mano! Hum... Hum... Vamos ver agora, vamos dar uma olhejinha lá em cima... O ideal seria dar uma passagem lá pra salvar... Ah, droga! É... Mas tu demora pra puxar a... 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 Eita porra! A... Ah, ele demorou pra puxar, mano! A... Ainda não temos aqui a... Opa! Elas saíram daqui, cara! Não tinha visto esse lugar ainda... Não tinha visto esse lugar ainda... Agora, onde é que será que está essa senha? Será que... Tá menos óbvio... Tá menos óbvio do que eu esperava? Será que não tá em papéis que a gente pega por aí? Tá menos óbvio do que a gente pega por aí... Recarrega! Shotgar! Tá... Vamos subir as escadas ali agora... Eu ia salvar o jogo, na verdade... Vamos lá salvar o jogo... einfach... Ah, um L1 ali! Vamos primeiro salvar... Tchau, tchau.